Amém Não me importa Pois já passou E o que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol Com o meu amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da sede Será nossa vida Traz o que é seu E vem correndo Demorar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois O que for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras pontes de lua Tem uma baranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Eita senhorita Vem morar comigo Eita senhorita Vem morar comigo Ou se vem Vem morar comigo Vem morar comigo Vem mora comigo Veja nesta